É um duelo diferente numa nova competição, ou seja, é um terceiro jogo sendo também a terceira competição em que jogamos e portanto sabemos é que vamos ter um adversário extraordinariamente difícil, muito competente mais uma vez e reforço com um excelente treinador e naturalmente que as coisas que fizeram menos bem vão tentar fazê-las melhor e nós também exatamente da mesma forma, ou seja, há coisas que nós contra o Porto nos outros jogos fizemos bem, houve outras que não fizemos tão bem queremos naturalmente dar consistência àquelas que foram bem feitas e naturalmente reforçar e fazer algumas coisas diferentes porque senão também sabemos que vão estar preparados para aquilo que a gente também já fez anteriormente por isso aquilo que ficou para trás já ficou, agora temos um novo jogo, um novo desafio aquilo que vamos ter do Futebol Clube do Porto, não tenho dúvidas nenhumas que é também uma equipa que até pela imagem do treinador, pela sua própria personalidade é uma equipa que luta sempre, que nas adversidades faz dessas adversidades forças e portanto nós sabemos que vamos ter um Porto fortíssimo, um Porto muito capaz, de certeza absoluta tem vindo a construir algumas nuances também um pouco diferentes desde o nosso último jogo pode voltar a essas nuances ou não, por isso nós temos é que estar preparados sabendo que vamos ter um adversário que na atitude competitiva vai estar altamente ligado e nós temos que conseguir igualar nesses mesmos aspectos quantas mais competições nós tivermos, mais ambição nós podemos ter de estarmos a lutar por diferentes objetivos, por diferentes troféus por mais oportunidades de jogarmos contra as melhores equipas do país e por isso nós queremos é sentir que temos a capacidade do que o que conquistamos até agora foi conquistado por nós com muita crença, com muito suor, com muita dedicação, com muito sofrimento e muita alegria também e por isso é nesse caminho que nós queremos seguir de podermos projetar o clube para estar no máximo, no mais longe possível em todas as competições e naturalmente se as pudermos vencer é naturalmente nesse caminho que queremos seguir e aí Obrigado.